Atua Fácil, declaração rendimento no bem-interesse. Presidente Tribunal Recurso de Olindo dos Santos lança um formulário digital onde for oportunidade de Sira para o Presidente da República. Primeiro-ministro, Presidente do Parlamento Nacional, inclui deputado Sira, membro-governo na Comissão Anticorrupção. Atua Presta, declaração com a barriguções e a Tribunal Recurso, baseado no número 5, em Rihunrua Ruan Nulu, em Ruan Nulu Resineng Fulang Agosto, com a medida de prevenção e combate a corrupção. E a lançamento, de Olindo dos Santos explica, mas que formulario de Sistema Online, Sira não vai prestar declaração, mas que a gente tem acesso no belai, acesso higas com a informação de declaração referência. E a formulario de Sistema Online é uma obrigação de Sira Nia Rikussoi. Precisa, prensa dados de Sistema Online, inclui Sira Nian próprio, não é uma Sira Nbe durante dependência moris, que se declaram, que se ven, ou não é uma Sira Nbe nia sustentá-la. Para declarar antes Sira, Tribunal Recursu Foprazo Loron Tulu Nulu, pode prestar declaração, não é uma Sira Nbe determina se aplica consequência legal do lei Nbe Iha. Violante Guterres, Leonito de Fatima, VIP TV.